Calosotomia Posterior Seletiva para Controle de Dropetex Aula apresentada pelo Dr. Thomas Frigieri no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, o Thomas é neurocirurgião que, na verdade, meu colega que esteve comigo como fellow no Rotom e atualmente trabalha na PUC-Rio Grande do Sul com cirurgia de epilepsia e eles têm uma grande experiência, acho que foi um trabalho que você acabou também fazendo as dissecções lá no Rotom, né, Thomas? E as cirurgias dos pacientes de epilepsia com os dropetex. E a gente já estava esperando essa aula há algum tempo, por algumas intercorrências tivemos que mudar as datas e agora, na verdade, o Thomas é um cirurgião com bastante experiência em cirurgia de epilepsia e que a gente espera, então, uma aula excelente. Tá bom, posso começar aqui, então, Leila? Pode começar. Então, vou falar aqui só rapidamente, a gente, como você falou ali, a gente trabalha na PUC de Porto Alegre, né, tem um serviço de cirurgia de epilepsia aqui que funciona desde 1992 e com uma casuística aí bem grande, com praticamente 4 mil pacientes operados e, claro, que eu sendo um neurocirurgião mais novo, né, o júnior do serviço, agora tem o doutor Rafael também, a minha contribuição nessa casuística, ela ainda é pequena, né, ela se resume em torno de 120, 130 casos aí, principalmente de epilepsia de lobo temporal, tá? Mas o tema da aula de hoje vai ser a calosotomia posterior seletiva, né, que é uma técnica que a gente tem orgulho de dizer, que foi criada no nosso serviço, pelo chefe do serviço, né, o doutor Eliseu Paglioli, que está aqui nos assistindo até, isso é algo que eu sempre falo também quando eu vou dar essa aula, né, e a gente vai mostrar um pouco dos resultados, né, do racional dessa técnica e dizer que agora ficou muito mais fácil de defender essa técnica depois de a gente ter publicado dois trabalhos importantes aí, o primeiro na Neurology em outubro de 2016, mostrando os resultados da primeira série de pacientes, né, resultados muito animadores, e esse ano, né, foi publicado uma... tipo uma técnica ou noto, um vídeo aí de uns 20 minutos explicando toda a técnica cirúrgica, um vídeo de cirurgia, que foi publicado no Operative Neurosurgery, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho na aula também, tá? E tem mais um trabalho que também já está submetido, que é uma continuação daquela primeira série, estudando mais algumas coisas desses pacientes para a gente conseguir clarear bem quais os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia, né, e para poder também melhorar cada vez mais a indicação de cirurgia, né, de calosotomia posterior. Bom, essa... no início do ano ali, a gente deu um webinar da SBN sobre cirurgia de epilepsia, né, na verdade a aula era dividida em três partes, epilepsia, lobo-temporal, displasias corticais e calosotomia posterior seletiva, e aí a aula que a gente vai dar hoje vai ser, então, uma parte dessa aula que a gente deu no webinar da SBN, tá? Eu vou correr direto lá para a parte da calosotomia, que é a segunda parte da aula e a gente vai começar, tá? Só me dá um minutinho mais. Muita coisa de lobo-temporal aqui. E aí a gente já começa. Tá, agora, a partir de agora, é só a calosotomia. Bom, então, o pontapé inicial da calosotomia posterior seletiva, como eu falei já, foi uma técnica desenvolvida pelo doutor Palholli em 97, se eu não me engano, mas o pontapé inicial na comunidade científica, digamos assim, na literatura, foi esse artigo, muito interessante, publicado na Neurology em outubro de 2016, né? Nele tem a primeira série ali de pacientes, e a gente vê, né, com um follow-up já também considerável, os resultados bons e consistentes ao longo do tempo também, tá? Então, esse artigo fica aí já como uma recomendação de leitura para quem quiser entender e se aprofundar mais no assunto, tá? Então, esses slides também, Leila, eles basicamente são da minha aula de defesa de tese de doutorado, que, inclusive, o Eduardo foi... Eu convidei ele para a banca, ele gentilmente aceitou. É uma pena que ele não está aqui com a gente. Espera aí só um pouquinho. Bom, então, aqui, só para ver a realidade desses pacientes, né? Então, como a gente sabe, a calosotomia, tanto a anterior quanto a total, quanto a posterior, agora que a gente está advogando, ela serve para terminar, na verdade, com um tipo específico de crise epilégica, que é a crise de atonia ou crise de drop attack, como é amplamente conhecido na literatura o termo inglês, né? Então, aqui, no lado esquerdo da tela, a gente vê fotos que a gente tirou lá no nosso serviço de três pacientes que foram submetidos ao procedimento. E essa é a foto da cabeça deles antes de ir para a cirurgia. Então, quando a gente rapa e corta o cabelo dos pacientes para ir para a cirurgia, a gente vê a quantidade de cicatrizes que tem na cabeça desses pacientes e também muitas vezes no rosto, em outros lugares do corpo, porque simplesmente eles têm uma queda súbita e incontrolável e eles acabam muitas vezes se machucando, né? A foto da direita, aquele sujeito com o capacete, é um paciente que sofre decimal. Eu achei isso procurando na internet um grupo que existe de pacientes que sofrem decimal e eles dividem as suas experiências e ele diz ali que usar o capacete virou uma parte importante da vida dele e a razão por que ele usa é porque ele tem essas crises e que ele tem, algumas vezes, essas drop seizures que causam ele ter uma queda súbita. Então, se o paciente está em um lugar, no chão, duro, na rua, ele cai, ele pode se machucar e até se machucar feio e até vira óbito eventualmente, né? Então, a realidade desses pacientes é essa e eu sempre gosto de falar naquele conceito de epidemiologia, que é o Burden of Disease e nesse conceito a gente vê que a carga que a doença causa nesse paciente e também em toda a família desse paciente, porque muitas vezes eles acabam se tornando dependentes de uma estrutura familiar. Então, é uma doença que tem uma carga muito alta, tanto no paciente quanto na família. Então, apesar de ser uma doença ou uma condição não tão frequente como uma epilepsia do lobo temporal, por exemplo, ela é muito grave. Então, naquele paciente e naquela família, naquele núcleo social, ela causa um estrago muito grande, né? Por isso, é importante a gente tentar tratar esses pacientes e pelo menos conseguir melhorar um pouco a qualidade de vida deles, tá? Então, assim, a gente não é muito fã desses slides com muitas coisas escritas, mas é necessário para a gente entender o racional da nossa cirurgia, né? Então, a gente sabe que o corpo caloso, ele é a principal fecho comissural do cérebro, né? E que faz toda a propagação para o hemisfério contralateral e faz com que o paciente tenha uma descarga simultânea, principalmente das áreas motoras primárias, fazendo com que ele fique com uma atonia corporal total, né? E, claro, a gente vai ver mais adiante na aula, é plausível a teoria de que a secção das fibras do corpo caloso impeça essa propagação rápida, né? Da despolarização de uma área motora primária e que despolarize muito rápido e passe para o outro lado muito rápido e, assim, tenha uma coisa quase que simultânea, né? Tá? Então, a secção do corpo caloso tem sido usada como opção terapêutica paliativa, porque não é para terminar com a epilepsia do paciente, não é uma cirurgia curativa, e sim uma cirurgia paliativa para um tipo específico de crise e para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? E a sua principal indicação, a gente já sabe que é para tratar essas crises de atonia ou drop attack secundárias, é uma epilepsia que pode ser focal ou multifocal e com a bisincronia secundária no eletroencefalograma, que é quando a gente mal e mal consegue identificar qual hemisfério começa, né? No eletroictal, qual hemisfério começa a crise, porque é uma provocação tão rápida, que é uma quantidade tão grande de axônios, né? Que a gente não consegue, mal e mal consegue saber onde é que começou essa crise, tá? Então, esse é um artigo muito bacana, um artigo histórico que foi publicado no Journal of Neurosurgy, que conta a história do William Van Wagen, que foi o primeiro neurocirurgião, né, a descrever esse racional e essa ideia de que a secção do corpo caloso melhoraria crises epiléticas nesses pacientes. E ele foi muito inteligente, muito perspicado na observação, né, do que que acontecia com pacientes dele que tinham tumores cerebrais, né? E via que quando fazia o diagnóstico do tumor, era um tumor inicial ou já um pouquinho avançado, a paciente tinha muita convulsão. E aí, depois que o tumor estava muito avançado, que já tinha passado, os biliomas passados do outro lado, através do corpo caloso, o corpo caloso já estava destruído e infiltrado, as crises eram mais fracas ou unilaterais ou em menos quantidades, ou em menores quantidades, menos intensas e também com episódios mais raros de perda de consciência, né? Então, em outras palavras, como ele mesmo descreve, à medida que o corpo caloso ia sendo destruído, a convulsão, a crise epilética generalizada se tornava menos frequente, tá? Então, como a gente falou antes ali da bisincronia secundária, é aquela crise que começa muitas vezes no hemisfério inteiro, né? A gente vê aqui uma crise do lado esquerdo e a mesma crise do lado direito praticamente ao mesmo tempo, né? Ou seja, a propagação é muito rápida e, obviamente, é através do corpo caloso que é, de longe, o maior feixe comissural do cérebro. Então, o corpo caloso é a via de propagação da crise. Então, quando é que está indicado fazer a calosotomia? Quando tem uma crise, um hemisfério que passa muito rápido para outra hemisfério e a gente vê isso clinicamente no drop attack e eletroencefalograficamente, né? Ou eletricamente no eletroencefalograma, né? Que a gente faz de rotina o vídeo eletroencefalograma em todos esses pacientes para poder fechar a clínica com a eletrofisiologia e aí poder fazer uma indicação correta do procedimento, tá? Então, aqui a gente vê o eletro de uma paciente pré-operatória, né? Que foi submetida depois de uma calosotomia, né? A propagação rápida através do corpo valoso de um hemisfério para outro e a gente vê na parte superior do slide o eletro e naquele eletro a gente não consegue identificar bem claramente aonde começa a crise, né? Diferente dos eletros de epilepsia temporal que a gente vê uma identificação, uma descarga normal mesmo no período interictal desses pacientes. Então, a gente vê que a crise é praticamente simultânea nos dois hemisférios e a explicação para isso não é que ela começa ao mesmo tempo e sim que ela se propaga tão rápido e que a gente mal e mal consegue identificar qual lado ela começou, tá? E aí o eletro, na parte de baixo do slide, a gente tem o eletro pós-operatório da mesma paciente e aí a gente consegue identificar qual lado ela começou porque o lado aqui ele continua com as descargas, afinal o objetivo da cirurgia não é tirar as descargas ou curar a epilepsia e sim impedir a propagação rápida e a gente vê que o lado direito não tinha toda aquela atividade elétrica que tinha o lado esquerdo, mas quando a gente olha o eletro pós-operatório a gente não consegue ter essa real noção, tá? Então aqui é um vídeo que nós vamos colocar vou diminuir um pouco o volume aqui e isso aqui é um exemplo clássico de uma paciente que sofre dessas crises de atonia no nosso vídeo eletroencefalograma lá no nosso hospital. Então a gente vê que é uma coisa muito súbita e que é praticamente impossível de salvar, digamos assim, essa paciente de uma queda mais brusca ou de ela se machucar, tá? Aqui tem mais um vídeo. vai dar o play aqui. A mesma coisa, uma outra paciente no vídeo do eletroencefalograma tá ali brincando quando de repente faz um movimento súbito de queda pra trás e se não tivesse na cama protegida se não tivesse ali a cerca da cama pra cima poderia ter caído no chão e se machucado muito dele. Então a gente é uma coisa tão súbita que a gente não consegue prevenir não tem aura não tem sinais de que vai ter e é uma coisa muito violenta e que o paciente se machuca muito, tá? Então as calosotomias elas podem ser anteriores ou posteriores, tá? Então a técnica consagrada na literatura até alguns anos atrás era a calosotomia anterior, né? Se pegar aí o Humans que é a Bíblia da Neurocirurgia última edição pela última edição vai ver só calosotomia anterior, né? E nessa nessa nesse estudo publicado no ano 2000, né? Nos arquivos de Neurologia se tinha essa sensação né? Pelos recursos que tinha na época que as partes motoras as fibras motoras das áreas motoras primárias cruzavam do outro lado na porção anterior do corpo caloso, né? No anterior mid-body do corpo caloso Então esse era um dos motivos creio eu do racional de fazer a calosotomia anterior Né? Aqui eu peço só um pouquinho de desculpas por causa da ficou aqui a letra um pouquinho em cima da bolinha colorida por causa da configuração do Mac do PC mas à medida que os anos vão passando as técnicas de BTI e de ressonância funcional vão evoluindo a gente começa a chegar à conclusão de que as fibras motoras primárias as áreas motoras primárias elas se interconectam né? E cruzam de um hemisfério para o outro numa sintopia mais posterior do que a gente achava antes né? Se a gente olhar aqui nessa imagem que está muito bonita desse artigo da Neuro Image de 2006 a gente vê as fibras azuis escuras que estão mais ou menos na porção posterior do corpo do corpo caloso ali perto do ístimo do corpo caloso pré-esplenial é onde está passando o córtex motor primário e não mais lá na frente onde se achava quando a gente sabe que ali na verdade é a são as fibras pré-motoras né? Mais pra frente pré-frontais e aqui área motora suplementar mais anterior a rostral e mais posterior a caudal então a gente vê que a área de interesse nosso que a área motora porque o paciente tem crise de atonia a gente vê que ela vai indo progressivamente mais pra trás digamos assim à medida que os estudos vão evoluindo e as técnicas vão ficando mais apuradas tá? A gente vê aqui um outro artigo que mostra a ativação funcional e quando a gente ativa o motor né? Que é o M1 verde M1 motor primário tá passando lá atrás na região pré-esplenial ístimo do corpo caloso toda essa região mais anterior é de córtex pré-frontal tá? Então aqui azul verde azul córtex pré-motor verde M1 área motora primária tudo lá no ístimo do corpo caloso bem mais pra trás do que a gente pensava na verdade os primeiros estudos indicavam as fibras motoras na transição do terço anterior pro terço médio e os estudos mais avançados indicam as fibras motoras na transição do terço médio pro terço posterior do corpo caloso isso muda tudo né? Esse slide aqui quem cedeu foi o doutor Eliseu e aí a gente coloca ali ele sempre coloca isso na aula dele o first in sight que ele tinha esse paciente com uma lesão na área motora primária ali a gente vê na face medial do cérebro no lóbulo paracentral que é a correspondência motora na face medial do cérebro e aí a degeneração neuronal accional ia lá no ístimo do corpo caloso aí ele pensou na hora ué mas se a área motora é lá pra frente essa degeneração que tá tendo aqui no ístimo pré-splenial devia estar lá na frente perto do joelho mas não tava aqui pra trás então aí se começou a pensar que a cirurgia poderia ser feita mais pra trás seccionando o corpo caloso mais pra trás e corroborando essa ideia que ele teve a gente via inclusive na literatura a gente vai mostrar aqui bastante que os pacientes que eram submetidos à calosotamia anterior muitas vezes apresentavam uma melhora subtotal e iam pra complementação da calosotamia e quando faziam a calosotamia total melhoravam ficavam às vezes livres de drop attacks tá mas a gente sempre tem que tentar fazer o necessário pro paciente não o máximo possível então se a gente consegue preservar aquelas fibras pré-frontais que são tão importantes nesses pacientes com essa condição porque muitas vezes esses pacientes já tem um nível cognitivo muito comprometido a gente não tem por que cortar o que não precisa e se conseguia o controle das crises de drop attack de uma maneira tão efetiva quanto a calosotamia total inclusive às vezes até melhor porque talvez ali na área pré-motora tem algumas fibras inibitórias que ajudam também a controlar essa crise mas isso é um assunto mais pra uma outra conversa tá então aqui a mesma coisa aqui a gente tá vendo lembrando que aqui é anterior e aqui é posterior quando se fazia o mapa funcional a gente viu o M1 que é o verde lá no ístimo lá no ístimo tanto quando mexia a mão direita quanto mexia a mão esquerda quando na verdade anteriormente se pensava que era aqui mais pra próxima do joelho então se viu com o passar do tempo e com os novos estudos e as novas técnicas que as fibras da área motora primária elas cruzavam pro outro lado na altura do ístimo do corpo caloso região posterior do corpo do corpo caloso região pré-explenial como quiser chamar todos estão certos né então o racional era esse e aí quando fazia uma calosotemia anterior o paciente não melhorava complementava pra uma calosotemia total o paciente melhorava né e aí melhorou porque é total ou melhorou porque cortou a parte de trás que era a parte necessária pra ele melhorar né então a gente acha que a segunda opção é a mais plausível tá mais um estudo aqui porque esses estudos são muito bons pra ilustrar né universidade da Coreia do sul né em Seul então um polo científico reconhecido e a gente vê aqui a estimulação do córtex motor e sensorial aonde que tava né então a gente vê aqui ó sulco central né zona central aqui é o mapa e onde que cruzava lá no caloso né então a gente vê ele aqui o amarelinho né giro motor passando ali no esplene no esplene no esplene então toda essa área tanto pré-motora quanto motora quanto a região do sulco central né que tem um pouco de giro motor na porção mais anterior do sulco central e giro sensitivo na porção mais posterior eles passam ali no ístimo do corpo caloso então essa área central do cérebro que é uma área de interesse grande nossa que a gente escreveu aquele artigo lá no rótulo né Leila você vai lembrar da anatomia cirúrgica do lobo central toda essa área do lobo central ela cruza justamente na parte do ístimo do corpo caloso então o racional pra cirurgia é esse né cortar essa área que é a área de interesse não adianta você ir lá na frente cortar o joelho do corpo caloso a porção anterior do corpo caloso e não vai pegar nada de área motora então não surpreende que esses pacientes que eram submetidos a calosotonia anterior não melhorem não surpreende isso né se a gente pegar com esse artigo dos japoneses lá de Fushu na Universidade de Fushu em Tóquio a gente vê que eles tinham 78 pacientes né com 7 anos de follow-up em média e que a drop attack seizure free rate era 90% na calosotomia completa e 54% na calosotomia parcial anterior então vários estudos ao longo do tempo tanto funcionais quanto de DTI e quanto de resultados clínicos dos procedimentos foram corroborando essa ideia de que a parte mais importante mesmo era a porção da metade do corpo caloso para trás tá então aqui um outro artigo da epilepsia né um controle uma melhora significante nos drop attacks foram atingidas quando teve a o complemento né foi feita a calosotomia completa né de 6 de 10 pacientes com resultados insatisfatórios da calosotomia anterior então se você vai na literatura nos últimos 20 anos vai achar muita coisa disso vai achar dezenas de artigos que mostram que os pacientes faziam a anterior não melhoravam iam pra completo melhoravam tá então assim foi é uma coisa que foi testada e corroborada diversas vezes por diversos grupos diferentes ao redor de todo mundo tá pacientes pediátricos vamos ver o que que acontece nos pacientes pediátricos tá então a conclusão desse artigo tá Augusta um centro acadêmico universitário importante nos Estados Unidos sul da Georgia então a calosotomia completa é um tratamento mais efetivo pra crises secundárias intratáveis que não são candidatas a recepções focais e aí ele mostra né que 75% de controle das crises né os pacientes com calosotomia completa completa comparado com 55% de controle nos calosotomias parciais né satisfação da família né 89% contra 73% né então assim sempre que se fazia a calosotomia completa seja como primeira escolha seja como complemento depois de uma calosotomia anterior tanto os indicadores clínicos objetivos que são aqui a redução dos dropatéis quanto aquela coisa mais subjetiva da família de estar contente de ver uma melhora às vezes de independência desse paciente que muitas vezes são muito dependentes também esses indicadores eram melhores na calosotomia completa tá surgical outcome de corpus calosotomia em pacientes com drop attack né tá in the present study também o artigo da epilepsia né que é uma revista oficial da da international league né against epilepsia found total calosotomy more effective for treatment of drop attacks than partial calosotomy e que as crianças teriam um benefício maior do que os adultos após a calosotomia claro isso é um conceito que serve pra praticamente todas as cirurgias da epilepsia também principalmente né as cirurgias das hemimegulencefalias onde tem que fazer hemicerectomia quanto antes tu faz quanto antes tu ajuda aquele cérebro mais chance aquele cérebro tem de recuperar a função plasticidade neuronal né então tá aí mais um motivo pra gente não ficar adiando cirurgia que não precisa quando a gente já viu que que a medicação não vai ser efetiva conceito básico de cirurgia de epilepsia já indica a cirurgia e já quanto antes fizer quanto antes esse paciente começa a se recuperar e o quanto antes ele vai ter uma uma melhora significativa às vezes eu olho pro lado aqui porque eu tô controlando o horário tá então mais uma revisão sistemática mesmo a conclusão de sempre né uma revisão sistemática com um P significativo né então fechando 82% de worthwhile reduction incisors em calosotomia total contra 58% em calosotomia anterior ou seja calosotomia anterior é um procedimento que era praticamente meio a meio né enquanto o outro chegava lá perto dos 100% de melhor aqui mais uma meta-análise que é o nível mais alto de evidência né a gente vê aqui um odds rate de quase 3 né quando a gente compara a calosotomia total com a calosotomia parcial isso quer dizer que tem 3 vezes mais chance né ou quase 3 vezes mais chance de ficar melhor das crises de drop attack do que quando faz uma calosotomia total contra uma parcial e aí isso aqui é o interessante da calosotomia seletiva posterior que a gente corta uma porção menor do corpo caloso do que a total só que em vez de cortar a frente a gente corta atrás e a gente tem resultados parecidos ou até melhores do que a calosotomia total né e também foi achado coisas que fazem todo sentido pra nós né que uma duração de epilepsia menor né faz com que o paciente tenha um resultado melhor né tá então a gente segue falando um pouquinho da composição das fibras esse artigo aqui é muito interessante né muito interessante porque apesar do corpo caloso ser uma um fecho comissural ele é um fecho comissural heterogêneo são fibras diferentes passando a fibra que tá passando lá no no esplênio do corpo caloso é diferente da fibra do joelho tanto quanto localização né qual parte do cérebro que ela vai conectar quanto função e aqui nesse artigo a gente vê o diâmetro da fibra e a velocidade de condução da fibra né então corroborando as hipóteses né de de fibras motoras de propagação rápida de bisincronismo secundário praticamente instantâneo né que a gente viu ali bem bonito nos eletroencefalogramas a gente vê que as fibras que interconectam as áreas motoras primárias e sensoriais elas são mais largas e por consequência tem uma velocidade de transmissão maior né então esse foi um achado importante e foi visto que a região do corpo caloso quando a gente corta aqui no sagital onde tem uma mais alta densidade de fibras calosas mais grossas né e por consequência tem uma velocidade de transmissão de estímulo neuronal maior é o posterior mid body ou zona pré-espenial ou ístimo como a gente quiser chamar e justamente é coincide com todos aqueles outros artigos que a gente viu de TTI de funcional onde a área motora é ativada e onde as fibras motoras passam então as fibras que passam ali que são as fibras que interconectam as áreas motoras além de elas serem nessa sintopia elas são fibras mais largas e com a velocidade de transmissão maior tá então assim falando um pouquinho da técnica cirúrgica como é que é a técnica cirúrgica da calostomia posterior seletiva o paciente fica numa posição que não chega a ser um semisentado para a fossa posterior é uma posição que a gente levanta um pouco a cabeça porque a gente não vai abordar a fossa posterior do paciente a cirurgia é supra tentorial então a gente não precisa fazer uma posição semisentada mas fica essa posição com as pernas para cima também para evitar embolia aérea a gente faz uma craniotomia na linha média né sempre assim uns três dois três depende um pouco da anatomia do paciente acima da tórcula e a gente vai entrar nessa posição que a gente está vendo ali naquele risquinho vermelho na ressonância de encéfalo a gente mede sempre ali da dura mata da superfície cortical até mais ou menos a metade do corpo caloso e a gente sabe que é aquilo ali que a gente quer tirar tá a foice do cérebro como a gente vê nessa dissecção aqui embaixo ela serve de espátula para um dos hemisférios a gente usa a foice como um espátula se coloca uma outra espátula no hemisfério direito que é exposto no polo occipital direito e vai se chegar ao corpo caloso tendo a visão do esplênio com a primeira visão do corpo caloso a ressecção do esplênio e seguindo adiante na região pré-esplenial ístimo e corpo caloso a gente vai querer tirar mais ou menos ali de onde está a flechinha para trás e isso tem sido suficiente para controlar ou melhorar bastante essas crises de propatex então aqui a gente tem um exemplo de um paciente do doutor Eliseu abriu ali mediu oito centímetros da córtex foi oito centímetros para frente mediu durante a cirurgia ali tem um 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 rotonzinho né um dissector que a gente colocou uma serinha de osso e sabe que da serinha até a ponta do rótulo tem oito centímetros já tinha medido antes na ressonância que era oito centímetros quando chega oito centímetros na cirurgia estamos satisfeitos com a ressecção né lembrando que em cima do corpo caloso a gente vai ter o giro do síngulo né a fissura interhemisférica que não é necessário a gente secar a fissura interhemisférica e abrir giro do síngulo e expor artéria pericalosa né a gente mantém aquilo ali tudo no lugar né o que também diminui a chance de fazer qualquer lesão no giro do síngulo tá pessoal só vou botar o computador para carregar aqui um minuto que deu que a bateria tá fraca só um minuto voltamos tá então é isso aí ressonância pré-operatória em cima à esquerda ressonância pós-operatória mostrando né exatamente aqueles oito centímetros que a gente queria e a ressecção satisfatória dessa porção posterior praticamente aí cinquenta por cento posterior do corpo caloso tá então aqui uma sequência de fotos né no trans-operatório a foice em F o S esplênio né o C de giro do síngulo vai aspirando pelo esplênio né ali a gente vê na parte mais baixa do esplênio o maracnoide da cisterna da lâmina quadrigêmina assim que a gente vai progredindo a gente começa a ver o epêndium do ventrículo se puder não abrir o epêndium nem a cisterna melhor e aí vai aspirando corpo caloso por dentro não precisa de ser cápsula entre hemisférica não precisa expor o giro do síngulo não precisa expor artéria pericalosa quando achar que chegou no ponto satisfatório que foi medido antes da cirurgia mede no trans-operatório falta um pouquinho vai mais um pouquinho se já tá bom pode parar e a ressonância pós-operatória fica mais ou menos desse jeito que a gente tá vendo ali embaixo e a gente considera essa ressecção como plenamente satisfatória repara também que a face medial do cérebro não tá nada machucado o síngulo tá inteiro não tem nenhum infarto nenhum sinal de aumentado no parêntese uma cerebral tá então o conceito justamente é esse que tá nesse slide tá é a carlosiotomia posterior seletiva para drop attacks e poupando né sparing a conectividade pré-frontal porque a conectividade pré-frontal nada tem a ver com os drop attacks e ela é bom pra manter o intelecto da pessoa a iniciativa o planejamento e ainda mais importante nesses pacientes que já tem o intelecto naturalmente comprometido tá então a carlosiotomia posterior seletiva que é o que a gente faz secciona as fibras que conectam as áreas motoras contralaterais e poupa as conexões pré-frontais então como eu falei antes planejamento execução atenção estratégia fluência tomada de decisão adaptação às novas situações então fundamental né e muito bom manter essa essa conexão em pacientes que na maioria das vezes já são pacientes que tem um grau de comprometimento cognitivo já muito grande tá então aqui o artigo de novo tá a gente colocou foi a primeira série publicada e aqui nós vamos mostrar um vídeo de um paciente emblemático que a gente teve aqui que é um paciente que teve uma melhora dramática depois da cirurgia então no pré-operatório tá claro sempre com autorização da mãe essa paciente ela não tinha praticamente vida de relação tá ela tava quase num status epilético ela conseguia levantar um pouquinho e aí já ficava atônica de novo ou seja a mãe dela tinha que estar sempre segurando ela porque ela não conseguia nem ficar de pé tava num estado de quase completa atonia não comunicava melhorava um pouquinho já caia de novo e só não se machucava porque a mãe dela tava com ela então a paciente que ela vivia a vida inteira praticamente no colo da mãe ou sendo segura pela mãe não conseguia caminhar falava um pouquinho e já caia de novo tá então um caso muito severo digamos assim né que aquele conceito que a gente falou no início de burden of disease se aplica muito bem né tá vida de relação zero praticamente o dia inteiro assim aí esse era o eletro dela né o mesmo eletro que a gente mostrou no início uma propagação muito rápida sem controle nenhum aí o pós-operatório de quatro meses filmado lá no hospital quatro meses é um tempo bem curto né de pós-operatório a guria tava sem drop a tax entrou na série seguinte pra publicação já tinha melhorado muito semblante muito rápido se comunicava conseguia fixar o olhar se comunicava com o pai caminhava sozinho tá então uma intervenção nada de estimulador de nervo vago coisa assim uma intervenção microcirúrgica cirurgia bem anatômica usando preceitos de microcirurgia e neuroanatomia aí depois lá no na recepção do consultório seis, sete meses depois já é outra pessoa né e uma mudança drástica importante na vida dessa pessoa então é uma cirurgia que realmente mudou a vida da guria e consequentemente de toda a família tá então a gente vê esse é um outro trabalho que tá em em andamento também que é o estudo eletroencefalográfico desses pacientes a gente vê um eletro na parte de cima um eletro muito feio né digamos assim e uma mudança do padrão do eletro mesmo sem ter sido feito ressecção de lesão ou ressecção de parêntomas simplesmente cortando o corpo caloso naquela área alvo que é a área da porção mais posterior que contempla as fibras da área motora primária tá então aqui ela manda pro doutor Eliseu o agradecimento foi o surgião dela né pela coragem e vontade de reestabelecer a qualidade de vida da nossa filha lá então a gente vê muito isso nesses pacientes porque eles realmente melhoram bastante a vida muda né então foi uma guria muito inteligente inclusive até botou uma camisa do Grêmio que significa que a cognição dela tá perfeita tá então a série de 2016 a gente vai dar uma aceleradinha aqui né não vamos nos ficar muito se enrolando muito nisso aqui mas a gente vê que dos 36 pacientes né dessa primeira série 30 tiveram resultados excelentes o que que é resultado excelente é ficar praticamente livre de drop attack né claro que a gente tem um viés de informação porque às vezes o paciente não tem mais drop attack mas tem uma crise epilética focal se desequilibra se confunde a mãe ou o cuidador diz ó teve um drop attack na verdade não teve mas mesmo com esses relatos que às vezes não são tão confiáveis a gente vê que 83,3% desses pacientes da primeira série ficaram praticamente livres de drop attack e aqui a gente vê no gráfico paciente por paciente quantos drop attacks quantas crises de etonia por mês tinham em preto e quantas ficaram depois da cirurgia em vermelho então mesmo aqueles 6 que não ficaram livres tiveram uma melhora substancial por exemplo esse aqui que tinha em torno de 1.400 por mês que era toda hora tendo ficou com uma 130 tá então foi o que menos melhorou melhorou aí 10 vezes né então resultado muito animador a gente ficou muito animado aí com com esse artigo tá então assim o resumo desse trabalho que foi um trabalho inédito na neurocirurgia né e que abriu aí portas para uma nova filosofia uma nova tendência nesse tipo de paciente melhorou muito a frequência dos drop attacks e também a necessidade de supervisão e bursts né ou bouts of aggressiveness aquelas crises de agressividade que muitas vezes esses pacientes têm né não mudou a autonomia para se vestir para ir no banheiro para para comer né os que liam continuaram lendo os que falavam fluente continuavam falando fluente então é uma cirurgia que ela trouxe praticamente né praticamente não com certeza só benefícios e nenhum malefício para esses pacientes tá então aqui um paciente também desenhava como é que ele desenhava antes da cirurgia e depois da cirurgia ou seja não mudou a habilidade dele desenhar tá aqui eu coloco esse trabalho mais recente publicado aí pelo nosso grupo que é o uma na Operative Neurosurgery que é o vídeo da cirurgia né e não é só o vídeo né durante o vídeo durante o artigo que é um vídeo de 20 minutos tem todo o racional por trás da cirurgia um caso clínico e a cirurgia step by step como é que a gente faz porque que a gente faz de um jeito e a gente faz de outro então muito interessante né em 20 minutos conseguiu se colocar muito bem tudo que a gente pensa porque que a gente faz assim como que a gente faz tá então eu recomendo a todos que acessem esse trabalho na Operative Neurosurgery porque tá realmente muito interessante de ver tá aqui é o vídeo tá que tá no Operative Neurosurgery eu não vou mostrar por questões de tempo né mas tá lá pra quem quiser ver aí tem exatamente tudo o que a gente falou aqui hoje e claro e se tiver alguma dúvida alguma coisa que não ficou claro dá pra entrar em contato com a gente sempre né a gente tá não é difícil de encontrar a gente tá então só um passo adiante pra terminar a aula né foi a defesa de teses de doutorado que a gente fez o ano passado nesse assunto a gente aumentou um pouco a série pegamos mais pacientes e fomos analisar também os resultados cirúrgicos de 51 pacientes e ver né fatores prognósticos né características dos pacientes e características dos exames principalmente os exames de tractografia ou DTI pós-operatórios pra ver quais eram os pacientes que melhoravam bastante tá então a gente vê aqui ó esse slide aqui ele é muito simples né pra quem tá vendo a primeira vez pode parecer um pouco complicado mas ele é quanto o paciente melhorou do drop attack na esquerda e quanto foi ressecado do corpo caloso na direita tá então a gente vê assim ó que pacientes que foram ressecados quase 80% do corpo caloso que às vezes se propôs ressecar bastante do início porque era um caso muito grave ou que se complementou se ressecou um pouco mais porque por algum motivo não significou uma melhora mais importante entendeu inclusive é um P não significativamente estatístico o que que isso quer dizer que depois de um certo ponto não adianta ressecar mais corpo caloso que o paciente não vai ter uma chance maior de melhora então a gente vê aqui que entre 40 e 60% do corpo caloso ressecado a maioria dos pacientes estão ali tem 100% de melhora e ficam drop attacks free livre de drop attack mesmo não tendo ressecado 100% do corpo caloso tá então a gente tem que fazer o que é necessário não o que é possível tá então essa ressecção de em torno de 50% do corpo caloso com um desvio padrão um lado ou pro outro é o suficiente e pacientes que tiveram uma ressecção maior do corpo caloso não tiveram uma melhora maior de pacientes que tiveram ressecção menor então tu ressecar todo o corpo caloso não quer dizer que o paciente vai melhorar mais a não ser que a ressecção inicial tenha sido anterior o que a gente quer dizer aqui é que fazendo a ressecção posterior até aproximadamente 50% posterior do corpo caloso ou entre 40% e 60% posterior é o suficiente pra melhorar esses pacientes então a gente conseguiu ver bem esses pacientes conseguiu ver bem uma série de 51 pacientes tá a explicação tá aí é aquele artigo que eu já tinha mostrado que a nossa área de interesse tá na porção posterior do corpo caloso ístimo do corpo caloso ou posterior mid body ou região pré-esplenial então o fato de tu ressecar lá do esplenio até o joelho não vai acrescentar melhora nenhuma pro paciente do ponto de vista de controle e drop-atex e vai aumentar obviamente a morbi e talvez até a mortalidade esse outro gráfico aqui a gente vê pacientes amarelo e verde que melhoraram mais de 90% ou seja são pacientes que praticamente estão sigil free né em relação a drop-atex e os pacientes os poucos pacientes que não melhoraram tanto aí a gente foi ver o tempo de epilepsia e a idade que eles se encontravam na cirurgia e a gente viu que esse quadrante aqui que é o pior quadrante aqui onde os pacientes praticamente todos que estavam aqui não tiveram essa grande melhora eram pacientes que tinham às vezes 30, 40 anos de epilepsia né e que tinham 40, 50 anos de idade né às vezes muitas vezes nesse caso na maioria das vezes a idade e o tempo de epilepsia são iguais então pacientes que tinham longa história de epilepsia acabaram tendo um resultado um pouco pior né do que os outros pacientes ainda assim é um grupo de pacientes que são os pacientes que melhoraram menos o pior outcome melhoraram 62% no total então são pacientes que mesmo assim melhoram talvez se a cirurgia deles tivesse feita quando estavam aqui teriam feito esse valor aqui de 92% de melhora que são desses pacientes aqui tá então como a gente disse antes não há motivos para postergar a cirurgia tá claro que chama um pouquinho a atenção desse gráfico a gente tem um que outro paciente mesmo jovem com pouco tempo de epilepsia que não melhorou tanto não é uma regra para o paciente ter pouco tempo de epilepsia e baixa idade melhorar não é uma regra é só uma chance e um aumentar e aí nós vamos ver depois esses pacientes que não tinham melhorado tanto o que que era e aí a gente fala aqui depois no fim a gente explica mas basicamente era gente que tinha uma lesão cerebral muito comprometedora e talvez a gente viu que a calosotomia posterior foi assim uma tentativa de melhorar esses pacientes melhorou realmente mas não teve um resultado tão exuberante porque muitas vezes são pacientes que tiveram uma meningite grave neonatal que ficaram 3, 4 meses em UTI neonatal e tinham o cérebro globalmente todo o cérebro extremamente comprometido e não teve uma melhora tão substancial ou tão exuberante tão dramática quanto aqueles pacientes que tinham um cérebro razoavelmente bom mas a gente sabe que quanto mais tempo tem epilepsia quanto maior a idade tanto na calosotomia quanto na epilepsia temporal e outras epilepsias a chance da melhora é um pouquinho menor então a gente vê nesse artigo publicado na neurosurgery pessoal da meio clínica do Minnesota younger age at surgery correlated with better seizure outcomes com um P de 0.43 exatamente o P que a gente achou no nosso estudo foi uma coincidência mas é exatamente o mesmo P então tem significância estatística esses pacientes aqui a gente estudou a melhora deles e a gente viu aqui que 100% de drop attack control a gente viu que a gente tinha que ressecar o que? A área motora e sensitiva por consequência porque a área sensitiva é a traça e ressecar a área motora suplementar caudal ou posterior ou proper também é um termo que se usa então a gente vê que essa área motora caudal proper ou posterior ou caudal como eu falei antes ela é diferente inclusive nos receptores neuronais que tem nela do que a área mais anterior que é a área mais pré-motora rostral o que isso quer dizer? são duas a área motora suplementar ela é grande fica lá no giro temporal porção posterior do giro frontal superior o F1 só que a porção mais posterior dela está ligada à área motora e está ligada à execução de movimentos rápidos ou seja ela tem uma participação mais importante na execução e na movimentação e a área mais anterior que é a supplementary motor area rostral ou anterior ela tem receptores diferentes da posterior e está mais ligada ao planejamento do que a execução das tarefas então a área motora mais anterior é uma coisa mais frontal e a área motora suplementar mais posterior ou caudal o proper é uma coisa mais de movimento planejamento anterior movimento posterior e a gente vê aqui de vários pacientes aqui seis de dez pacientes que ficaram com fibras isso aqui é um DTI que interligavam as áreas motoras suplementares rostrais ou anteriores tinham fibras conectando as áreas motoras suplementares e esses pacientes estavam livres de drop attack ou seja essas fibras da área motora suplementar anterior dali pra frente não influencia no outcome em compensação todos que ficaram livres de drop attack não tinham mais fibras residuais na área motora suplementar caudal ou proper mais posterior mais ligada com a área motora primária mais ligada com o giro motor com o giro pré-central que funciona como execução rápida de movimentos então essa é uma área que a gente quer um alvo nosso cortar essa área e a parte mais pra frente que é planejamento uma função muito mais frontal do que motora provavelmente dita não é necessário ser abordada e cortar e não vai mudar o alto canto desses pacientes então a gente vê aqui na literatura que a área motora suplementar caudal é execução de movimentos rápidos e coordenados conexão com a medula espinal e córtex pré-central sem funções supramotoras e a área motora suplementar rostral planejamento nos movimentos ativação ela ativa na funcional antes de fazer o movimento ou tá pensando no movimento não é isso que a gente quer o que a gente quer é impedir aquela crise epilética concomitante nas duas áreas motoras e a área de planejamento não nos interessa por controle dos drop-a-tags todas as conclusões gerais é que a calososomia posterior seletiva é um tratamento muito efetivo e barato que é importante na nossa realidade brasileira e seguro nos controles das crises de queda a baixa idade e tempo de epilepsia são fatores bons prognósticos a ressecção de 40 a 60% posterior do corpo com a lousa é suficiente desde que inclua a área motora primária e a área motora suplementar caudal a ressecção das fibras da área motora suplementar rostral e córtex pré-motor não parecem ter influência no autocâneo e o último parágrafo ali é sobre aqueles pontinhos vermelhos que estavam no meio dos pontinhos verdes ali nos pacientes jovens que são pacientes que têm lesões estruturais muito graves tiveram um resultado não tão exuberante quando comparado a pacientes que tinham um cérebro um pouquinho melhor tá então a gente vê que tem uma redução de 90% de drovatex com a nossa técnica só posterior e se tu for comparar com a literatura vai ter 59% da anterior e 88% na completa ou seja resultados semelhantes a completa com uma morbidade muito menor e preservando a área pré-frontal tão importante do ponto de vista cognitivo tá então é isso pessoal o vídeo da cirurgia eu fico devendo mas tá lá na Neurosurge pra quem quiser ver e eu recomendo porque realmente vale muito a pena tá é isso aí Leila entendeu perfeito muito boa aula excelente Tomás eu não sabia que eu tinha publicado o vídeo na Neurosurgery vou dar uma eu tinha lido o artigo de 2016 acho que é um artigo bem interessante explicar bem essa questão das fibras como você falou que são um pouco mais posteriores e a Neurosurge de epilepsia tá online não sei se ela quer comentar alguma coisa doutora Carmen tem sobre os pacientes alguma coisa não sei se ela tá me ouvindo eu tô ouvindo tá me ouvindo tô ouvindo doutora Carmen não é assim eu já eu tinha visto eu já tinha conversado com eles eu antes deles publicarem uma vez ele já tinha falado sobre essa técnica eu já tinha atormentado um pouco o WEN falando sobre isso aí quando publicou esse artigo eu vi e tinha acabado sair aquela revisão na epilepsia né de comparando calosotomia completa e a anterior e a completa era a melhor até eu fui dar uma aula lá em em Porto Alegre até brinquei com o pessoal aí falei não incluíram né na meta-análise porque foi publicado junto né exatamente junto esse artigo de vocês só que a gente lá no HC tem pouca experiência né com caloso né já em outras épocas né na época do doutor Raul eles faziam bastante mas a gente tem pouca e as que a gente fazia né que a gente já faz algum tempo que não faz foi a calosotomia completa né porque teve o artigo do japonês né do grupo japonês então assim já tem alguns anos né como o Tomás falou que não justifica fazer calosotomia anterior não é isso eu me lembro pode falar o doutor Wayne ainda está online acho que ele está como desconhecido ele é desconhecido ele é desconhecido eu adianta um paciente que parieto parietal que tinha bastante queda não sei se o senhor lembra tá mas então eu me lembro de um caso que o senhor fez a calosotomia posterior mas isso foi há bastante tempo isso foi antes de eu ir para o rótulo eu não lembro se eu era R5 ou era e a gente era um paciente que tinha uma displasia alguma coisa eu não me lembro o nome agora mas a senhora sabe quem é o paciente e eu acho que ele fez uma desconexão posterior mas porque ele fez a cirurgia biparietal e fez a recepção dos lados e fez a calosotomia da lesão deixa eu perguntar enquanto entra e aí foi uma recepção foi uma cirurgia dupla fez a recepção lesionectomia mais calosotomia isso como ele tinha ele fez a recepção da lesão parietal maior eu não me lembro exatamente do caso e aí ele acabou fazendo a calosotomia mais posterior mas porque era o acesso cirúrgico da recepção e daí complementou um pouco no sentido de tentar as crises de queda o paciente melhorou na verdade ele equilíbrio de crise mas que ele melhore bastante a qualidade de vida acho que isso é o mais importante mas eu acho até importante o Tomás dar essa aula doutora Carmen para a gente talvez começar a pensar mais nessas indicações acho que a questão é às vezes a gente não vê o paciente como potencialmente cirúrgico porque a gente não pensa no que a gente pode oferecer para ele e ainda mais eu não sei qual a realidade de vocês aí por exemplo a gente não tem estimulador você não faz uma cirurgia desconexiva você acaba no paciente que tem convênio no paciente que tem essa possibilidade mas como a gente não tem isso no sul no hc então eu acho que às vezes a gente tem que pensar assim Leila você sabe que não tem tanto trabalho tem trabalho talvez o Tomás vai falar até comparando crise de queda calosotomia versus estimulador vagal esses pacientes de cefalopata a maioria das crises dá meio parecido o estimulador vagal e a calosotomia aí seria a calosotomia completa não tem trabalho com a calosotomia posterior comparando com o estimulador do nervo vago tem trabalho falando que a calosotomia até seria melhor para a crise de queda sim mas Tomás tem algum paciente posso falar? claro doutor obrigado pela aula foi um trabalho fantástico só fiquei com inveja não tem jeito mas tem que só aplaudir eu tenho uma pergunta quantos desses pacientes que vocês fizeram a calosotomia quantos desses teve um estimulador vagal antes? nenhum que eu me lembre nenhum? nenhum bom que assim assim imaginando eu assim se se puder partir antes para uma cirurgia ablativa que você vai desconectar metade posterior do corpo caloso de repente como se tivesse uma chance você faz um VNS e dá uma chance se responder bem respondeu se não responder você vai para a calosotomia posterior só um raciocínio eu pensando assim de repente assim se tem algum caso a gente fez 10% em VNS antes falhou a gente fez calosotomia melhorou tudo certo parabéns eu achei fantástico uma conduta um trabalho que muda a conduta são poucos trabalhos que mudam a conduta da gente o trabalho de vocês está de parabéns ele muda ele mudou a conduta na neurocirurgia na neurologia de epilepsia eu queria conseguir abrir meu microfone boa tarde boa noite para vocês aí também Leila Wayne Márcia todo mundo Carmen todo mundo aí boa tarde boa tarde boa tarde estão me ouvindo Carmen tudo bom sim estamos ouvindo eu acho esse assunto que falar assim que a calosia é mais barata que o estimulador se poderia fazer antes dá uma sensação que o estimulador é melhor e que a pessoa só não fez porque não tem dinheiro isso eu acho errado falar assim então porque se tu olhar com o estimulador vagal primeiro em criança tem que pensar assim que vai ter que ficar aquilo 50 anos trocando pilha trocando estimulador que às vezes não troca pilha então é um procedimento que são muitos procedimentos que vão ser feitos ao longo da vida ponto número um porque em geral isso é em criança adolescente que a gente faz mais calosomia segundo ponto os trabalhos que mostram controle de quedas estimulador vagal dá menos de 15% de controle de queda enquanto que a caloso dá uns 80% de controle de queda então é muito melhor e terceiro ponto eu acho que a gente pode começar com a caloso posterior 80% ficaram bons bom talvez os que sobrem que tem alguma coisa esse cinto pode indicar algum procedimento a mais e às vezes o procedimento a mais é uma cirurgia receptiva que não aparecia antes uma lateralização suficiente para te fazer uma recepção e a gente teve acho que foi um ou dois casos só que depois eu fiz uma recepção pareto-ocipital porque daí ficou evidente que tinha um lado que era o marca passo principal e antes não se sabia então a caloso acabou sendo um passo anterior à recepção e se a gente olha todos esses pacientes principalmente o André o Palmini e o pessoal da neurologia que segue acompanhando eles no ambulatório eles são os maiores entusiastas porque eles vêm no pós-operatório e eles vinham vindo antes durante dois, três anos no mínimo e essa série a gente esperou eu quis esperar ter no mínimo oito anos na média de acompanhamento porque ninguém acreditava muito nisso então aqueles primeiros 36 eu esperei no mínimo dois anos e meio e a média deles foi oito anos entre 97 até 2016 ali então tu imagina que foram 19 anos que eu já fazia isso eu não tinha publicado nada porque eu queria juntar uma série contínua todos os pacientes que a gente operou entre 97 e 2014 né que a gente publicou em 2016 2013 né então foram 16 anos então a gente tá bem contente no início eu tinha desistido de fazer calostomia porque as anteriores e sobretotais não adiantavam nada e a gente passou ali um período ali de uns quatro anos assim sem fazer quase nenhuma calosa e de 97 pra cá que a gente voltou a fazer então é isso aí mas foi muito boa aula do Tomás eu fico contente ele entendeu bem a filosofia da Coés e apesar que por enquanto só eu que faço as calosas aqui o Tomás tá dedicado aos laços temporais e cirurgias receptivas eu tô com essa essa prioridade mas em seguida a gente tem que que os outros fazer não é uma técnica muito simplesinha porque é um campo estreito e fundo e tu tem que chegar até uns oito centímetros pelo menos da dura mater então e é um campo assim que tem uns quatro milímetros de campo então é uma técnica que ela teria tem que ter uma experiência neurocirúrgica maior um pouquinho não é qualquer um que pode sair fazendo tá Leila tá Leila tá Leila muito bem na verdade eu exatamente eu comentei do estimulador vagal mas o que eu acho é que às vezes a gente deixa de pensar na colosotomia por não ter a experiência talvez fazer e por realmente não tem a experiência de fazer o estimulador vagal mas o que eu acho é que a gente deixa de pensar e quando a gente não pensa na cirúrgica a gente também comunica né assim a gente tem que pensar nas técnicas porque é a gente que faz esse trabalho com os próprios neuroclínicos às vezes são eles que nos dizem o que fazer né mas eu acho que a gente também tem que falar pra eles quais são as possibilidades né é isso aí por isso que a gente tem apresentado isso aqui pra mais gente em congresso de neurologia principalmente porque tem que ter isso na cabeça e o neurologista tem que ver o resultado porque se ele não vê ele não acredita então é importante ver o resultado por isso que eu gosto de mostrar bastante paciente assim mostrar os casos não só a técnica em si pra eles verem como é que melhoraram eu na verdade eu fiquei animada já faz algum tempo quando eu ouvi você falando disso eu acho que você eu ouvi você falar isso foi em Ribeirão Preto foi em Ribeirão Preto que você falou antes de publicar e eu cutuco às vezes o En a Leila ainda não estava acho mas eu cutuco há algum tempo a gente tem paciente pra fazer isso né e eu até até fico falando lá pro pessoal do grupo vamos pegar não precisa ser um paciente pega esses pacientes mais comprometidos que aí a gente não vai ter né assim porque todo mundo fala calosotomia todo mundo leva meio um susto né assim pensa nos déficits que vai ter depois mas mas o Tomaz ainda mostrou eu vi eu assisti mas o que eu tenho na minha aula eu tenho eu fiz um procedimento junto com com as neuropsicólogas a gente testou todo mundo todo mundo não um período ali uns 18 pacientes consecutivos testar propriocepção estereognosia nomear objetos com a mão esquerda com a mão direita velocidade da nomeação leitura então os 26% desses pacientes que a gente operou conseguiam ler antes todos continuaram lendo depois tem o silmezinho deles lendo então não muda a questão do campo visual hemenopsia ninguém ficou com hemenopsia ninguém ficou com uma dificuldade de leitura claro os que não liam não continuaram sem ler ninguém aprendeu a ler mas a nomeação com a mão não fica com déficit parietal então tem vários conceitos neurológicos que a gente tinha que se tu olhar um filme tu vê que a pessoa tá ali com a caloso e que tá nomeando um objeto segurando com a mão esquerda então se ela nomeia dentro de uma caixa sem ver um objeto com a mão esquerda é porque isso passou pro lado direito e por o resto do caloso ele voltou pra área de Wernic e ele nomeou então nenhum ficou com sequela nenhuma então eu acho que a sequela que falavam de caloso total e posterior era uma sequela que envolvia córtex do símbolo do lobo parietal do frontal mesial então não era pela lesão só do caloso era uma lesão complexa e mista córtico comissural entendeu e eles e mesmo nessas calosos maiores muitas dessas alterações também são temporárias o paciente às vezes tem alguns déficits que tem na caloso completa que o paciente melhora com o tempo também então também não é uma coisa não melhora mas se não acrescenta nada positivo eu acho que não se justifica ressecar uma área que não melhorou nada que não melhora nem as crises generalizadas e nem os drop attacks então tu pode fazer uma técnica que é mais segura é rápida isso leva 25 minutos de microscópio depois que a abridura mata e uma caloso completa tu vai levar duas horas ou mais até é que a gente ficou numa coisa assim antigamente o pessoal fazia caloso demais né assim isso antes da época que eu comecei a fazer epilepsia né lá no HC mesmo antes de eu fazer epilepsia se fazia bastante caloso e aí ficou todo mundo meio assim com caloso talvez não sei e aí com a melhora da ressonância também foram se encontrando mais lesões aí se interessou mais se interessou mais pelas cirurgias receptivas né que você tem você tem uma melhora mais significativa mas às vezes ela é paliativa também né também não vamos nos enganar que que ela também resolve tudo nada dessas coisas resolve tudo assim pra todos os pacientes né tem muito paciente que volta a ter crise mesmo com recepções boas completas né e aí a gente entrou numa outra coisa de não fazer então a gente acabou a gente fez muito poucos casos o En sabe disso né mas eu acho que não tem um acho que a gente também não tem um desinteresse também eu acho que eu como clínica eu sou até mais favorável em não sei se eu ver o desconhecido aí o que ele acha mas e o restante do grupo lá também agora eu tenho a Leila aqui também e o En também ficou empolgado agora então quem sabe a gente faz alguns casos a gente vai fazer uma série eu acho que ele é super bom acho que o paciente não falta lá no ABC o que acontece também o que eu acho é que o pessoal da Neurologia tem um pouco de preconceito ainda com cirurgia eu não sei eles eles demoram para mandar até as receptivas o pessoal lá da Neuropediatria agora está melhorando um pouco mas assim eles mandam muito tarde às vezes vai para a cirurgia quando o paciente pula para o nosso ambulatório que nem eu faço o ambulatório de adulto eu vejo criança até fora a gente faz vídeo de muita criança mas a gente acaba perdendo alguns casos porque acaba ficando perdido o próprio Ítalo que a gente discutiu há pouco tempo ele tinha discutido de fazer a recepção e o caso ficou meio perdido porque ele ficou num outro ambulatório só descobriram quando ele foi no ambulatório de adulto é existe nós temos essas particularidades tanto que agora o paciente quando sai do vídeo EG que faz com a gente quando o vídeo voltar a gente vai continuar fazendo isso porque o vídeo está fechado por causa do COVID o paciente volta na Neuropediatria mas ele tem retorno com a gente no nosso ambulatório também porque a gente viu que a gente estava fazendo um trabalho e estava perdendo o caso o caso não ia para a cirurgia não ia para a frente então a gente agora marca retorno no nosso ambulatório mesmo que o paciente continue na Neuroinfantil Então tá obrigado para vocês eu vou indo agora ali mas gostei muito aqui dessa iniciativa de vocês e quando vocês tiverem os casos me avisem avise o Tomás e a gente aqui em Porto Alegre Sim, vamos conferir e foi excelente a aula Tomás bom, eu já ouvia muito o Tomás falar da anatomia posterior lá no Rotom então foi algo que vai estar bastante Leila muito obrigado pelo convite eu e o Eduardo também obrigado vamos nos falando aí, tá bom? tá bom obrigado Tomás obrigado Eliseu um abraço tchau tchau, tchau